A ideia é que em julho a gente tem um grande encontro com crianças para brincar de fazer imagem e movimento, mas sem câmera. É uma grande brincadeira, onde as crianças vão estar usando objetos, instrumentos do pré-cinema, que foram os objetos exatamente que fizeram o nascimento do cinema. E experimentando com diferentes formas, com diferentes materiais, possibilidades de ilusão de movimento. A ideia é pegar aquilo que é inanimado, aquilo que não tem vida e dá vida. A animação quer dizer isso, dá alma, dá vida. Então a brincadeira é essa, a brincadeira é fazer com que as crianças produzam a ilusão do movimento, brincando e desenhando com diferentes materiais e diferentes ideias.